O Senhor tem de piedade de nós Pois pecamos contra vós Mas confiamos em vossa misericórdia Nos arrependemos e nos entregamos Ao vosso infinito amor Mas confiamos em vossa misericórdia Nos arrependemos e nos entregamos Ao vosso infinito amor Cristo tem de piedade de nós Pois pecamos contra vós Mas confiamos em vossa misericórdia Nos arrependemos e nos entregamos Ao vosso infinito amor Mas confiamos em vossa misericórdia Nos arrependemos e nos entregamos Ao vosso infinito amor Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Pois pecamos contra vós Mas confiamos contra vossa misericórdia Nos arrependemos e nos entregamos Nos arrependemos e nos entregamos Ao vosso infinito amor Amém